Posso fazer aquele blues do inimigo, Marceleza? O meu lugar é aqui das esquinas do mundo, Com sangue de fogo e fico vagabundo, Me pendurando na trepadeira do túnel, Corre por aí, que eu não sou fiel, Mas eu pago o meu cigarro, E minha conta no bordel, Sou o canalha mais honrado, Que minha mãe já concedeu. E minha mãe já concedeu. E se a sorte, se o jogo, se Deus me ajuda, Eu vou fazer um blues bandido, Em nome do inimigo, Eu vou fazer um blues bandido, Em poeira e ofensivo, Marceleza, Marceleza. Marceleza, 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 Marceleza. Marceleza, 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 Marceleza. Marceleza, Marceleza, Marceleza. Marceleza, 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 Mar Música 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 Música